Qual é a avaliação do ano de 2015 pelo Ateocomp? 2015 foi um ano, está sendo um ano surpreendente e desafiador. 2016 vai depender de muito arrojo, criatividade e disciplina. E principalmente de muita energia, muito entusiasmo pelas empresas. E qual é o papel das prestadoras de serviços associadas à Ateocomp nesse desenvolver dos negócios em 2016? A economia digital vai ser a grande mola de recuperação da nossa economia, ou pelo menos um item muito importante dessa recuperação. Então no nosso seminário nós teremos uma visão geral do ecossistema de telecom, TI e internet. Para que todos tenham uma visão mais acurada do que está acontecendo no mercado hoje. É o momento de telecom e internet se aproximarem? Muito. Existe uma complicidade, vamos dizer assim, um mútuo interesse. E é a hora de um alinhamento para que os frutos da economia digital possam realmente surgir e causar o impacto que se quer na economia, em termos de produtividade e crescimento. O oitavo seminário Teocomp vai ter como tema exatamente essa integração telecom-internet? Exato. Nós vamos partir, o nosso ponto de partida será uma visão acurada do mercado, ou do ambiente econômico e político, pelo doutor Pedro Parente. Que a partir dessa análise dos impactos sobre as empresas, nós teremos uma sequência de exposições sobre diferentes ângulos desse mercado. os posições bem focadas, bem curtas, para que se tenha uma visão ampla, porém objetiva e, na medida do possível, bem precisa sobre o que se espera para 2016. Além do Pedro Parente, quem mais vai estar no seminário Teocomp 2015? Teremos uma sequência de experts da área de TI, da área de aplicações, da área de telecom e também os conselheiros Igor Vilas Boas, Rodrigo Zerboni e o presidente da Anatel, João Rezende, que trarão os seus depoimentos sobre como a agência vai atuar ou está atuando para impulsionar esse mercado em 2016.